As ordens de serviço foram assinadas na manhã desta segunda-feira, mas os trabalhos já começaram. As reformas da praça estão inseridas dentro do programa São Luís em Obras. Nós estamos dando ordem de serviço hoje em sete praças aqui na Rua do Arame. Temos outras que serão reformadas também na região do Vinhais, Planalto Vinhais. Enfim, uma região que está recebendo um grande investimento. Já asfaltamos praticamente todo o bairro e agora nós estamos dando início à reforma destas praças. A semana começou melhor para seu Domingos, que foi junto com o neto Benjamim, de dois anos, receber a boa notícia. Isso é muito importante, porque aí nós vamos ter espaço para a criança, para os idosos, tudo para onde possa se brincar, se divertir. E também fazer seu exercício físico, que é muito importante para a nossa idade e para todas as idades, que é isso aí. Só aqui na área do Vinhais serão seis praças que serão reformadas, todas localizadas na Rua do Arame, uma das mais importantes vias aqui do bairro. Cada praça vai ter uma vocação, uma voltada para leitura, uma voltada para academia, para esporte, outra voltada para brincadeiras infantis. De maneira que todo o bairro, toda a população e todas as faixas etárias, elas vão estar contempladas nesse programa de urbanização e humanização do bairro. Valorizo esses povos do Vinhais e, de modo geral, as pessoas que convivem ao redor dessas praças. Não bota o lixo, mas não é para usar carro em cima da praça. Vai ficar mais bonito aqui o lugar? Com certeza. No planejamento, os espaços vão passar por intervenções na infraestrutura, com a construção de bancos, canteiros, replantio de árvores. Espaços de lazer, passeio, que vão ficar semelhantes à principal praça do bairro. A Praça do Letrado, no Vinhais, foi recentemente reformada. Vereadores e secretários acompanharam mais esta importante intervenção por parte da Prefeitura de São Luís. Nós temos aqui a oportunidade de, só nesse eixo, fazermos sete praças. É muito importante para a comunidade, porque essa é uma demanda histórica e ele está solucionando esses problemas. Aqui serão revitalizadas sete praças, o que mostra um planejamento. Não foi feito algo isolado, mas sim um conjunto de praças que vai dar uma outra dinâmica para a vida deste bairro.